O meu Deus O meu Deus é o Deus do impossível Jeovagirei, o grande El Shaddai Que abriu o mar vermelho E ao seu povo fez passar E da rocha a água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados nas prisões Faz da estéreo mãe de filhos Restaurar a alma do ferido E dilata o amor nos corações Quita a vista aos cegos E aos surdos faz ouvir Faz a tempestade acalmar Andou por sobre o mar E aos mundos fez falar Paralíticos e coxos Fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje e sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível por você 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 E fará o impossível por você